Rede de hotéis bacana, agora no engenho de dentro, nossos hotéis são os únicos a garantir que time do Z4 entre no G6. Rede de hotéis bacana. Chega mais, torcida gloriosa! Não tá entendendo nada? Começo do vídeo, propaganda de hotel, que negócio é esse? O que isso tem a ver com o Botafogo? Segura um instantinho aí, vou pegar um café. Na volta eu já explico pra você que vai começar mais um plantão glorioso agora. Pra você que tá chegando agora aqui no canal, dá uma moral pra gente, deixa um like, compartilha o vídeo com a galera, o grupo de WhatsApp, onde vocês puderem, inscreva-se no canal, além de clicar no sininho das notificações pra você não perder nenhum conteúdo novo. Bom, quem não lembra aqui o episódio que o nosso goleiro Gatito Fernandes deu um chute lá no equipamento do VAR, danificando o equipamento, e tava aí, a gente não aguardo de sair a suspensão do Gatito, e finalmente saiu. O Gatito vai pegar três jogos de suspensão, e além disso, o Botafogo paga uma multa de 26,6 mil reais. Quem não lembra do episódio, que eu acho muito difícil, foi na partida contra o Internacional, lá na sexta rodada do Brasileiro, que o Botafogo foi prejudicado, e o Gatito ao sair do campo, deu um chute no equipamento do VAR, danificando o equipamento. Além disso, o Gatito também fez um vídeo pedindo desculpas a respeito desse episódio. Como o Gatito tá se recuperando do edema ósseo, ele pode aproveitar esse período pra cumprir a multa dele, enquanto ele tá machucado. Outra notícia, essa dada pelo Thiago Franklin, é que a nossa joia Matheus Nascimento, que tava lá com a seleção sub-17, contraiu a Covid-19. Além do Matheus Nascimento, o Sávio, o Ângelo, o Arthur e o Rombolo também contraíram o vírus, e o amistoso que tava marcado pra hoje foi adiado. E o Botafogo tá presto a encaminhar o primeiro contrato com o volante Cauê, de apenas 16 anos. Segundo informações, a multa do contrato pode chegar a 40 milhões de euros. O clube já vinha conversando com o Cauê há alguns meses, a mais esperou o jovem completar 16 anos, agora em outubro, pra poder começar realmente a colocar o acordo em prática. E espera-se que na segunda-feira o contrato com o Cauê já esteja assinado. Pois é, meus amigos, parece que o apelo de muitos influenciadores das nossas mídias pode dar certo. Finalmente, o Botafogo pode começar a fazer seus treinamentos em tempo integral. Vocês lembram que a gente falava isso aqui direto, né? Principalmente nas nossas lives a gente comentava muito que os nossos rivais faziam esse treino em tempo integral e o Botafogo não. Tinha sempre essa reclamação. Agora abriu sua besta pra essa oportunidade do Botafogo estar treinando em tempo integral. Mas muita calma que, infelizmente, ainda não é sobre o nosso centro de treinamento que a gente vai falar. É nessa hora que o vídeo lá do começo vai fazer sentido pra você. Antes de mais nada, vou deixar um vídeo nosso que é basicamente um dossiê feito pelo Anderson Motta. Aqui em cima você vai clicar no card e você vai ter acesso a esse vídeo, que ele explica justamente toda essa questão fisiológica do Botafogo, de estrutura. Dá um confere nesse vídeo depois que ele é muito esclarecedor. Mas eu queria muito deixar um crédito aqui, óbvio, especial, pra um amigo nosso do canal aqui, que é o Fabiano Bandeira. Todo mundo aí também já deve conhecer, quem não se conhece também se inscreve aí no canal do Fabiano. E ele falou no vídeo dele isso a respeito desse hotel bacana, por isso que a gente fez essa brincadeira do hotel no começo do vídeo. E como isso pode facilitar o projeto do Dom Ramon de dar mais intensidade pra essa equipe com treinos em período integral. A questão é a seguinte, como o Botafogo treina no campo anexo do Newton Santos, e a gente sabe que não é lá essas mil maravilhas, dificilmente o Botafogo tem condições de fazer um treino em dois períodos, em tempo integral. Porque ali não tem condições do jogador almoçar, descansar, ter todas as estruturas que a gente costuma ver que tem nos centros de treinamento. Porque a gente já vem percebendo essa semana que o Botafogo já teve umas mudanças de ritmo de treino e de intensidade um pouco maior, com a chegada da equipe do Ramon Dias. Mas o ideal é realmente um treino em tempo integral. E o Botafogo cansou de perder pontos importantes no campeonato, que hoje estão fazendo falta pra gente, justamente por situações como essa, de cansaço rápido e de não fazer um bom segundo tempo. Inclusive a turma do Dom Ramon já sabe que a parte física é o nosso calcanhar de Aquiles, representado agora pelo Osmar Ferreira, enquanto o Ramon está cuidando dos seus problemas pessoais na sua cirurgia. E mesmo sabendo disso, eles estão confiantes que a resposta vai vir bem positiva, porque o trabalho está sendo feito com intensidade e com cuidado. E o próprio Osmar já falou que a gente tem grandes chances de ter pelo menos três vitórias nos próximos cinco jogos. O Dom Ramon já cravou que o Botafogo precisa vencer os dois jogos dentro de casa. Isso aí é incontestável. O Botafogo pega o Bragantino e depois o Fortaleza dentro de casa. Então são jogos que o Dom Ramon não aceita que o Botafogo perca. E a gente tem chance de pegar o Flamengo Internacional com equipes mistas, já que as duas equipes têm jogos decisivos também no meio da semana. Enfim, está todo mundo confiante. A equipe do Dom Ramon Dias está confiante. Os jogadores estão passando muita confiança também. E nós aqui do canal, o Gigante Glorioso, assim como vocês que estão assistindo, tenho certeza que também estão confiando muito na equipe do Ramon Dias, que chegou para levantar um pouco o nosso ânimo, que a gente estava precisando. E com certeza, segunda-feira, a gente vai sair com o resultado positivo. Galera, por hoje é só para não me prolongar muito. Ótima sexta-feira para vocês. Hoje sem estresse. Vamos deixar o estresse só para segunda-feira, mas até a hora do jogo. Depois do jogo, a gente espera sair com aquele alívio da vitória e fazer uma live bem bacana aqui para a gente bater um bom papo falando sobre a vitória do Botafogo. Obrigado, galera. Um grande abraço a todos vocês e saudações, alvinegras. Um grande abraço a todos vocês.